Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é um biscoito de chocolate muito rápido, fácil de fazer e delicioso. E o melhor de tudo, econômico. Para esse biscoito de chocolate econômico nós vamos precisar de 6 colheres de sopa de margarina. Pessoal, uma boa margarina com 80% de lipídios para que seu biscoito fique gostoso. Menos do que isso, eu não recomendo, tá? 8 colheres de sopa de açúcar 2 xícaras de farinha de trigo, lembrando que as minhas xícaras são 240 ml 6 colheres de sopa de chocolate em pó, aqui eu tenho chocolate 50%, mas você pode usar também o achocolatado só que vai ficar bem mais doce. 1 ovo, 1 colher de chá de fermento e vamos usar também granulado, pessoal O granulado é mais econômico, mas caso você queira pode usar também gotas de chocolate. Então vamos ao preparo Primeiro nós vamos formar um creme com a margarina E o açúcar Tirando aqui da bancada para ter mais espaço Esse biscoito de chocolate, pessoal, além de ser delicioso, é muito rápido e fácil de fazer também Dá para fazer para a criançada levar para a escola Para o lanche da tarde, para vender A margarina precisa estar em temperatura ambiente O creminho formado, nós vamos adicionar o ovo E o chocolate E vamos mexer Já quero pedir para você que se não for inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho para receber todas as nossas notificações E também deixar aquele like maroto para o YouTube entender que você gostou do conteúdo E assim ele possa recomendar esse vídeo para mais pessoas E se você gostar da receita Compartilhar com os amigos, com a família, pelos grupos de Facebook Grupos de WhatsApp Com todo mundo Creminho formado, pessoal, super cheiroso Vamos misturar O fermento com o trigo E vamos colocando aos poucos aqui Até dar o ponto E aqui não tem jeito Nós vamos ter que colocar as nossas bolas Fazer biscoito, pessoal, não tem erro Não tem como a massa não dar certo Se a sua massa ficar muito ressecada É só colocar duas colheres de sopa de leite Se a sua massa Ficar muito mole É só colocar As colheradas da farinha de trigo Até chegar ao ponto Ela já está quase no ponto Eu vou usar o restante do trigo Então, foi toda a farinha de trigo A massa já chegou no ponto, pessoal Ó Ela tem que ficar nessa textura aqui Ela não gruda mais nas mãos E também não está ressecada Só fazer o teste Pegar uma porção da massa E enrolar Fazer do jeito que você preferir Se a massa não quebrar E não grudar Não grudou E nem esfarelou É porque já está no ponto Então, vamos modelar Os nossos biscoitos de chocolate Aqui eu tenho uma forma Untada E enfarinhada Para que esse biscoito não agarre Ele agarra com mais facilidade Do que os outros amanteigados Vou pegar uma porção da massa Pequena Porque ele ainda vai crescer E se expandir na forma Vou bolear Vocês podem fazer também No formato que preferir Mas assim fica mais bonitinho Achato E fica desse jeito Só dar uma leve achatada E deixar Um espaço entre eles Para que eles possam crescer Já modelei Todos os biscoitos de chocolate Vou colocar aqui Em um prato, pessoal Granulado E pegar os biscoitos E pressionar eles No granulado Para que eles segurem O granulado Se você simplesmente Jogar assim Não vai segurar Então Você tem que pressionar E ele segura Os nossos biscoitos De chocolate Econômicos Vão agora para o forno Forninho Pré-aquecido 180 graus Por mais ou menos 20 minutos Vai depender muito Do seu forno Portanto É bom sempre estar de olho E assim que eles Estiverem prontos Eu volto com vocês Os nossos biscoitos De chocolate Ficaram prontos Em exatamente 20 minutos Pessoal Olha só Tem um cheiro Maravilhoso Um sabor Eles ficam crocantes Pessoal Eles não ficam Moles Tá Vou ajeitar no pratinho Para a apresentação Para vocês Ficarem mais bonita E já já Eu volto Olha só Pessoal Os nossos biscoitos De chocolate Vocês não imaginam Contar uma delícia Ele fica bem crocante Olha Vamos contar Olha o fundinho dele Como fica Bem crocante Pessoal Olha só Simplesmente Maravilhoso Pessoal Façam aí E depois me digam O que acharam Esse biscoito Fica uma delícia Parece aqueles cookies Comprados Sabe Pronto Maravilhoso Eu espero Que vocês tenham gostado Da receita Eu espero Que vocês façam Fiquem com Deus E até a próxima